Curvas que levaram mais duas cidades do Acre a decretar a situação de emergência. Comunidades rurais ficaram ilhadas e a produção agrícola foi comprometida. A gente vai atualizar agora as informações com o nosso entrevistado, o Edivan Maciel de Azevedo, já está aqui com a gente. Ele é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. Seja muito bem-vindo, Edivan. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, um prazer falar com você, Raíssa. Edivan, qual a situação agora aí no estado? Quais são as regiões mais afetadas por essas chuvas? Nossa região aqui é a região leste que passa ao rio Acre e corta o estado de leste a oeste. Nós chamamos aqui a região do Vale do Acre. A Vale do Rio Acre é um posto de três regiões. O Médio Acre, o Alto Acre e o Baixo Acre. Essa região é a mais produtiva, é a mais que tem maior estabelecimentos rurais, mais ribeirinhos produzindo as margens desses rios e está deveramente afetada a produção desses ribeirinhos neste ano devido à alagação, às enchentes provocadas pelo rio Acre. Edivan, e de acordo com o levantamento de vocês, o que vocês têm de maiores perdas do nosso agro, dos pequenos produtores? Quais são os relatos que chegaram aí para vocês? Temos uma perda considerável de mandioca, a caixeira, que é o produto que faz a nossa farinha de mandioca. A mandioca no Acre, ela representa muito para o valor bruto da produção, é o maior produto da nossa agricultura. Temos também grandes perdas de banana plantada nas margens dos rios e muitas hortaliças e frutas. E alguma coisa de milho também, que nós estamos em plena safra do milho e isso foi muito prejudicado, com muita perda nas margens dos rios. Realmente, porque a chuva tem sido bem acima da climatologia, muita chuva tem acontecido não somente na parte leste do Acre, na divisa com Rondônia, como você falou, mas também muita chuva tem ocorrido também ali na divisa com o Peru, e na divisa com a Bolívia, que é exatamente pegando a bacia do rio Acre. Por isso que faz com que haja também esse volume maior de água no rio, elevando mais o nível do rio. E segundo ponto, ainda a previsão indica de chuvas bem significativas pela frente ainda. O mês de abril ainda é de chover acima da climatologia, tanto que para amanhã já indica novamente condições de chuvas intensas nessa área do leste do Acre e um pouco pegando também para o lado do Peru. Então, não está dando trégua na chuva de jeito nenhum. Isso realmente faz com que haja aí perdas bem significativas, principalmente as hortaliças e a agricultora familiar, que perdem muito. Exatamente. Aí vem de encontro com a história contada pelo Caboclo, o nosso Caboclo está nas margens dos rios. Saiu um vídeo essa semana que viralizou, dizendo que os botos estão subindo, rio acima. Isso é sinal de um repiquete, isso tem nos preocupado já. As famílias estão retornando aos seus lares e de repente vem uma nova onda de enchente. Isso trará muito mais prejuízo para o Estado e para a população em geral. Ivan, e como é que está a questão da desapropriação das propriedades particulares aí nas áreas de risco? A gente tem relatos de produtores que tiveram que deixar os locais ali de produção? O governo do Estado, eu sou secretário adjunto de agricultura do Estado, inclusive, nós temos que tomar a medida de comprar a produção emergencial dos que ainda estão a tempo de colher, banana, macaxeira, que antes de inundar essas áreas, o governo adquiriu em torno de 50 toneladas de produtos, um valor de 500 mil reais, e para atender essa demanda da produção, ou seja, de comercializar essa produção e, ao mesmo tempo, entregando a essas famílias que estão em vulnerabilidade na cidade e, às vezes, até mesmo no interior, entregando cesta básica para esses pequenos produtores, levando água potável na água de bebê para que eles possam resolver de imediato a segurança alimentar das suas famílias e se preparar para voltarem a produzir logo que as águas baixarem. O Estado também vai fazer uma campanha forte de distribuição de sementes para que esses produtores possam recompor as suas lavouras, que sejam hortaliças, frutas, mandioca e etc. Certo, Edivan, a gente torce para que a situação volte ao normal logo e a gente segue de olho em como anda o clima no Acre. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o espaço e agora é contar com São Pedro para que diminua essas chuvas e que o Acre volte a um tempo próspero de produção agrícola. Exato. É o que a gente espera. Obrigada, Edivan, bom fim de semana para você. Obrigada, Edivan. Obrigado.